Então, eu esqueci de falar bom dia, né? Bom dia, botânicos amadores! Bom dia, botânicos! Olá, galera! Essa daqui é o seguinte... Então, bom dia! Outra vez e vamos para o segundo bloco do Jornal da Sete Do canal Quintal Vejo TV É... Aqui é assim, vai... Ficando cada vez mais amador Ó... Essa daqui é um RB RB, adênio Rosa do deserto Como vocês queriam Também de doação Eu estava vendo aqui, ó... Que ela está com uma vagem Aqui, ó... Mas mesmo assim nós vamos mexer nela Porque o tempo urge, ó... Olha como é que está Olha como é que está o fundo dela Ela está toda comprimida aqui Nós vamos... Fazer o desplante E vamos... Depois do desplante nós vamos... Fazer uma poda aqui Vamos preservar somente aquele galhinho, né? Que está com a... Que está com a vagem Essas duas vagens aí Mas essas vagens aí A pessoa... Ela não sabe proliminar O que eu acho que ocorreu aí Talvez algum... Inseto... Formiga entrou lá Sei lá o que aconteceu Mas... Teve uma amiga nossa aí De Pirapózinho Que ela também tinha uma vagem lá Ela plantou e não nasceu nenhuma Então... Eu acho que essas polinização aí Edificial Ou natural Feito por insetos daqui Não sei... Tem que ser lá Do continente africano E continente asiático lá Lá embaixo Lá embaixo não Que é até redonda, né? Como que você fala? Lá embaixo Se você estiver aqui Você está em cima Você está aqui Você está em cima Aqui você está em cima Aqui você está em cima Você nunca está embaixo Como é? Eles não estão lá embaixo Nós... Vendo que eles estão lá embaixo Ok? Então vamos fazer o desplante aqui E... Como o desplante é normal Eu volto com ela desplantada Para ficar mais ágil, né? Para... Deixar mais rápido o nosso jornal Aí dá tempo para você assistir o short depois Então vamos lá Vamos desplantá-la Galera... Desplantada Um substrato Eu... Creio... Aparentemente... Usar... 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 Areia... Aquela de... Fazer reboco Areia fina Areia arroz deserto É... Areia grossa Quanto mais grossa melhor Olha... Porque essas areia de rio São pedras roladas E elas... Não tem ponta Elas são... Rolícia Rolinho Agora... Vai aqui no protesto Quem cultiva a rosa do deserto Por que ensinar a fazenda aí? Olha... Isso daqui é brita É pra... Isso daqui deve ser a brita... Dois Isso daqui é usada para concreto Isso fere as raiz Sei que eu vou achar Alguém que me critique aí Mas... Brita Não se usa aqui Nem tato de ter Nada que possa ser ponte aguda E que possa ferir Você quer botar um negócio aí no meio Põe bolinha de gude Redondinha Pronto Não vai ferir a raiz Mas... Essas coisas ponte aguda E veja bem Como eu sinto sempre Pra você fazer Seu desplante Fazer podas de raiz Imagine vocês Quantos desplante Deixou de ser feito aqui Deixou de ser realizado Aí você vê... Tuar... Eu chego... As minhas plantas Eu falo assim... Olha daqui tem dois anos Daqui tem três anos E... Só isso... É... Porque eu vou fazendo as podas Eu vou fazendo as correções necessárias Pra ela ficar bonita Essa daqui Era pra estar uma árvore fondosa Pelo tamanho do seu caldex aqui Seu... Seu... Seu chassi aqui Era pra estar uma árvore fondosa Nós vamos dar uma limpeza ali E... Já voltamos E a gente vai limpar essa bagunça toda aqui Olha o vaso Que eu falei, ó... Que ele tava... Baulado no fundo, ó... Ó... E esse tem que voltar pra forma Ó... Ficou baulado Pra tirar foi... Foi tenso Mas conseguimos Vamos limpar tudo aqui Limpar ela E... Já volto Voltamos Galera... Fui lá dar uma lavada nela Lavei toda ela Mas eu não vou dar pra ela daqui a pouco Enquanto ela tava aqui Eu tava analisando o que eu ia fazer Eu fui já furando os copos Todos furados Olha aí Todos furados no fundo Cinco furos no fundo E aquele Da 004 Eu aumentei a sua vazão Com a broca Desfiladeira E fiz mais Quatro furos no meio E a lavei Porque tava com um furo Como se fosse de um preguinho Tem que dar vazão pra água Galera Vou mostrar pra vocês aqui uma coisa Ficaram duas britas aqui Eu vou tentar tirar elas aqui Pra vocês verem o que ocorre Ó Olha a marca onde ela tava Da raiz Dá pra vocês verem aqui Veja essa outra brita aqui ó Ó Olha a marca da brita onde é que ficou Ferindo ela Então nós vamos fazer aqui Uma poda Tem outra brita aqui ó Tem várias britas aqui ó Não deu pra tirar Você vai tirar elas Você vai acabar ferindo mais ainda Nós vamos fazer uma poda De galhos Exceto Esse daqui Exceto esse que tá com a vagem Vamos fazer uma poda foliar aqui Deixar só umas três folhas aqui Uma receita nós vamos podar Pra plantar Deixar só umas três folhas aqui As vezes tá aqui ó Tem que eu gelar A vagem lá E vamos iniciar aqui Todas essas raízes nós vamos deixar Ele Nós vamos plantar Ele daqui pra baixo Vamos deixar todo esse caldeque Se levantado E pra isso nós temos que tirar Todas essas raízes estão assim ó Vamos começar Porque vai ser demorado Mas eu vou acelerar o vídeo Pra vocês não ficar Tão estressados assim Se não acaba o café da manhã aí E vocês E vocês não acabam de ouvir o vídeo Vai ser um longa metragem Ok? Então vamos acelerando Tá bom? Vai ser o que vem? Vamos lá New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last Yeah, it's a new me, never gonna look back Never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow and I move fast And that's facts Only I can make a change Slowly take a step today I will never be the same Cause that's what it takes I take shots to the top, I'll get it I got one life, I'ma do all to win it I do what's right, push until I fall I'm slipping to get back up, always stand tall I'm grinning I got cuts real deep in, bruise the squad I had to learn how to think with my head and my heart I've been chewed up, spit out, torn apart But picking up all the pieces is a form of art You're never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow and I move fast And that's facts Only I can make a change Slowly take a step today I will never be the same Cause that's what it takes Never gonna look back You're never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow and I move fast And that's facts Only I can make a change Slowly take a step today I will never be the same Cause that's what it takes I take shots to the top, I'll get it I got one life, I'ma do all to win it I do what's right, push until I fall I'm slipping to get back up, always stand tall I'm grinning, I got cuts real deep And bruise the squad I had to learn how to think With my head and my heart I've been chewed up, spit out, torn apart But picking up all the pieces is a form of art You're never gonna look back You're never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow and I move fast And that's facts Only I can make a change Slowly take a step today I will never be the same Cause that's what it takes Ok galera Ela vai ficar daqui pra cima Somente essa ponteira vai ficar abaixo do substrato Somente essa parte aqui Aqui pra cá Nós vamos dar mais uma jateada ali E vou fazer a podro de galho Voltamos galera Fizemos uma outra limpeza ali E vamos fazer a podro de galho Porque ela vai ficar aqui Pendurada Com a 002, 003, 004 Até que suas raízes possam dar uma espaçada aqui Veja bem ó Essa daqui ó Tá estrangulando essa Aqui há várias estranguladas Quando você faz as correções Olha a mágica que ela fez aqui ó Assim que ela Engrossasse ela estrangulava a outra É a sua busca por nutrientes É interessante você passar Com esses procedimentos É pro seu Enriquecimento de Diadeno Você passar por um Por alguns episódios desse Que você vai aprendendo E esse já não é meu primeiro Vamos começar a podar aqui Primeiro pelas ponteiras Para ver quantos galhos Possam produzir Não posso esquecer E ali tem uma Vagem Tem duas vagas Tem um par de vagas E nós vamos Nós vamos Garantir Essa planta que dá uma flor Cor de rosa Muito bonita Eu vou fazendo as cordas Aqui de galho E vou acelerar Para o vídeo não ficar muito longo E depois vocês Depois a gente Volta com o vídeo normal Ok? Então vamos lá Let's go Yo I'm like an addict Do I gotta have it I ain't even playing Got a really bad habit If it moves Gotta grab it Fuse like a magnet Lose won't have it Till I'm doomed in a casket I ain't playing Got a weird mind If you work eight hours I'ma work nine If the shit tastes sour You should taste mine I'ma stay in power For a long time Get up Nah, I ain't a quitter Toss me the ball I'm a really big hitter Big picture I'm a straight killer Rising the song To the highest bidder Got juice Got gas I'ma move fast New shoes New tracks Like who's that I'm new Come back Better than last Yeah, it's a new me Never gonna look back Never gonna look back Cause damn I was built to last You move slow When I move fast And that's facts Only I can make a change Slowly take a step today I will never be the same Cause that's what it takes Okay, guys Voltamos Agora nós, como dissemos Vamos fazer uma poda folhear aqui Pra aqui Devido ao seu período Que ela vai ficar aqui Para desidratar um pouco Seu caldeco Suas raízes Então ela tenha Não precisa de ficar nutrindo Essas folhas aqui Note que até A vagem é avermelhada Interessante, né? Ok, galera Então ela vai ficar lá Então ela vai ficar lá Pendurada Vamos ver quantos dias É necessário Pra que nós Possamos abrir Essas raízes Desestrangulá-la Elas Vamos ver se vai ser necessário Fazer mais podas Aqui ainda Vou dar reto assim Colar Que daí Nós já podemos plantar ela E ela vai com a vagem Um paz de vagem Veja como é que a vagem É avermelhada Bate o tom Ok, galera É interessante Que vocês passem Por esse processo Que Não que eu corra Com o olho de vocês Mas se tiver Algum amigo aí Que vai Oh, minha rosa zeta Não está legal Aliás Você que deve avaliar Se ela está legal Ou não Você olha assim Caldex Cadê o caldex dela Não existe caldex aqui Estava todo lá dentro Não formou caldex Não desenvolveu Todas as raízes Viraram caldex Depois nós vamos Verificar essas daqui Que estão meia Meia murcha Vamos Avaliar Na hora de que nós Vamos trabalhar com ela Vamos fazer novas intervenções Nela Ok Eu vou deixar Aqui No cards Vou deixar no cards O vídeo 815 Que foi feito com a RD004 E vou deixar aqui no vídeo retrô 809 Que foi feito com a RD003 Todas essas que nós estamos fazendo aqui São de doações Desculpa É o ar seco daqui Todas essas daqui São de doações Nós pegamos Então quando você For Ver alguma rosa Deserta Alguém pedir para você Dar uma avaliada Você olha Se ela está Com o caldex Lá dentro Lá Fala Infelizmente Nós temos Subindo isso daqui Ela não pode ficar Formando raiz Lá embaixo Aleatoriamente O caldex está lá dentro Ela está produzindo raiz Vocês viram aquele monte De raiz que tinha aqui O caldex está lá dentro Ela está emitindo raiz E já não cabia mais no vaso Vocês viram como a gente faz Do copo Para um potinho 15 Do pote 15 Para cuia 18 Para cuia 21 E para um vaso maior Para uma bacia E vai aumentando Ela vai precisando de espaço Para desenvolver as raízes Para ficar bonito E você vai Formatando aquele chassi bonito Que você Que todo mundo A maioria das pessoas Acha a flor bonita Ah que flor bonita Que essa daqui Mas analise O chassi O trabalho que deu Para você moldar Aquilo ali Fazer aquele chassi bonito Então é isso Que é bonito Da Rosa Zero De todos bonsai Então ela vai ficar Aqui por uns dias E depois a gente Volta com ela Mas a gente vai fazendo Mais vídeos Esse daqui É O segundo bloco Do jornal da quarta-feira Jornal da sete Ó Eu sou Nelson Guerra Do canal Quintal Veio de TV Eu sou um botânico Amador Se você é Aspirante Amador E chegou agora Então você se inscreve Põe todas É Aí eu libero Os vídeos Para você Se você gostou Se você já deixa o like Já Que é muito importante Para o canal Importante também Comentários Se você comentar Alguma coisa aí Né É importante Que o YouTube Vê que Está tendo Interação Entre os Seguidores E quem está Fazendo o vídeo E o O cineasta Ok Eu sou um botânico Amador Fui aprendendo As coisas Com o tempo E algumas vezes Seguindo orientadores Que eu localizei Durante as pesquisas No YouTube E que me deram Confiança Para mim Fazer aqueles métodos Deles Vocês viram Que tinha Ó Brita Areia Fina Tinha muita brita Bita machucando As raízes Perindo as raízes Essas raízes Que estão Meia fofa Estão desidratadas Vão ficar mais ainda Porque vai ter que Passar pelo Estresse ali Essas raízes Pode ter sido Ocasionado Por esses Por essas brita Todas essas marcas Que tem aqui Ó Que você vê Ao longo Aí ó Essas afundadas Aí É brita Acabou de cair outra Mesmo lavando Outra Mesmo lavando Ficou brita Aqui dentro Vamos ver Depois que passar Pelo período A gente dá uma Espaçada Nas raízes Com isopor Isopor Você espaça a raiz Com isopor Não com capa de queiro E nem com brita Tem brita ali Desse tamanho Nesse substrato Então você vai Puxando a sua raiz Assim ó E vai calçando Com isopor Fazendo ela Distanciar Aí ela não vai Estrangular A outra Que nem está Estrangulando Aqui várias Aqui ó Essas duas Aqui está Estrangulando Essa Veja essa daqui Ficou Debaixo da terra Né Ó Debaixo do substrato Daqui está Estrangulando Essa Ela abriu Assim ó Ela abriu E está Estrangulando A raiz É a busca Por nutriente Ok? Então esse foi Mais um vídeo Como você Ouviu Eu sou Nelson Guerra Do Final Vital Vídeo TV Fazer Produzindo vídeos Aí Para você entender Alguma coisa De rosa e deserto Então Compartilhe Se você Bom Hoje é feriado Né Então se você Vai continuar Pelo canal Você vai vendo O cards O short O vídeo retrô Depois você vê Os shorts E vê se Te interessa Algum tipo De planta Ok? Se você Não achou Você vê Lá nas Playlist Lá Que tem Muita Tem Quase Dois mil Vídeo Entre Vídeo E short Ok? E os botânicos Amadores Os botânicos Estão fazendo PHD Já passaram De Amador Estão fazendo PHD Já Esses São os mais Antigos Estão No canal Mais tempo Estão fazendo PHD Se vocês Vão continuar Agora Já compartilhe Para chamar Mais alguém Para ver E deixe o like Que é importante Pagar um pedaço Do canal Esse foi O segundo bloco Do Jornal De Quarta-feira Jornal das Sete Tenha todos Um bom dia E um bom feriado De 1º de Maio A todos os trabalhadores Que nem nós Trabalhando com Rosa e Zé Forte abraço